Oi pessoal! Olá, bom dia, ou boa tarde, ou talvez boa noite aí pra vocês. Depende, né? Olha só, a gente está aqui no camping. Esse é o Soneca, pra quem não conhece. Esse Soneca sempre vira de bumbum pra ver. E ali atrás está o Cascudo. O vídeo de hoje é pra falar um pouco dele, do nosso Agrale. E tem muita curiosidade sobre ele. É um carro que às vezes assusta muita gente. O pessoal pensa em Agrale, mas que raio de carro é esse? Então, a Thaís deu a ideia de falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens dele. As características, né? Um pouco das peças que ele compartilha. Como é o motor, né? Como é que funciona ali, né? E por que ele, sendo daquela maneira ali, nos facilitou na viagem em relação à manutenção mecânica. Então, o vídeo hoje vai ser sobre isso. Vem com a gente! Pois é, gente. Quando a gente fala em Agrale, muita gente que não tem noção, né? Nunca ouviu falar, não entende muito, pensa que é uma bomba. Meu Deus, esse carro deve ser uma encrenca. Um Agrale, eu nunca vi. Imagina se quebra alguma coisa num carro desse? Se quebra um farol? Se estraga um enrolamento? Como é que o cara vai dar conta de arrumar um Agrale? Pois bem, eu vou fazer esse vídeo para mostrar que, na verdade, de Agrale mesmo não tem praticamente nada. A Agrale, ela fazia uma... É um Frankenstein. Ele é um Frankenstein de tudo quanto é marca. Aí, ó. Esse é o cascudo. Nós estamos vendendo ele, né? Não sei se, às vezes, esse vídeo vai depois de eu já ter vendido. Mas eu vou botar no título aí se já está vendido ou não. E... Foi um carro maravilhoso. Nós compramos ele. Era um ônibus escolar. Velho, feio. E a gente fez ele virar uma casinha. Muito gostosa. Uma casinha que serviu para a gente. Nós moramos um ano nele. Viajando pela Patagônia. Nós viajamos 25 mil quilômetros na Patagônia com esse carro. Eu nem lavei ele depois da viagem. Então, do jeito, tem poeira da Patagônia aí ainda. E foi um carro maravilhoso. Que nos serviu muito bem. E não incomodou nada. Ou o que incomodou, vamos dizer, o que estragou, nós mesmos demos conta de arrumar. Um carro muito simples. Que... Eu sempre digo, para a viagem que nós fizemos, para o que nós fizemos, não podia ter tido um carro melhor para fazer essa viagem. Primeira coisa que eu já vou falar aqui, farol. Ah, queimeu e farol, quebrou, bati, quebrei o farol. E agora? Esse farol aqui é do Passat. Lembra do Passat? Então, tu põe aí no Mercado Livre o farol Passat. Vai ter um monte de opções baratas. Tu pega e compra. Está feito. Isso aqui, sabe o que é isso? Ah, eu quero botar uma lanterninha nova. Isso aqui é a seta do Fiat 147. Tu acha no Mercado Livre fácil também, fácil. Isso aqui, comprei no Mercado Livre. Não tinha. Botei um simbolozinho da Agrale na frente. Isso aqui, Mercedes MB. Acha no Mercado Livre também, fácil. Isso aqui, Chevette. Lembra da maçanetinha do Chevette? Está aqui, ó. Isso aqui, Gol Quadrado. Mecanismo do vidro, Gol Quadrado. O mecanismo do vidro. Então, ele compartilha tudo. Aqui, ó. D20. Lanterna da D20. Botei nova na época, antes de sair. Então, esses detalhezinhos. Ah, o painel lá. Deixa eu entrar. O painel é do... Gente, está uma bagunça. Não arrumei nada aqui para mostrar, tá? Ó, esse painel aqui, esses botões e os mostradores são do Mercedes MB também. Botão de farol, botão de seta, botão de limpador de para-brisa. Então, tu consegue achar fácil no Mercado Livre também. Outra coisa interessante que eu já sabia e deu para ver bem quando eu fui arrumar. Antes de viajar, eu não queria ter nenhuma surpresa na viagem. Então, eu fiz uma revisão geral de suspensão. Ou seja, as molas, os embuchamentos das molas. É muito pino, muito embuchamento. Ali na frente tem o embuchamento da direção também. Eu não lembro como é que é o nome certo, mas... Esse aqui, ó. Deixa eu virar ali. Eu não lembro o nome daquele embuchamento ali, ó. Eu fiz tudo isso antes de viajar. Foi feito tudo novo. Isso aqui é tudo compartilhado da F4000. Todo esse sistema de mola aqui, ó. A F4000, que é um carro consagrado, que tem muito no Brasil. Todos os pinos e borracha. O que precisa da F4000 dá certo. Os rolamentos. Os rolamentos da roda, também. Nós tiramos esse retentor, isso aqui, ó. Tudo da F4000. Então, se tu queres arrumar um agrale desse, o diferencial ali, os freios, tudo da F4000. Então, é muito fácil de arrumar. Tu acha em qualquer lugar. No caso do Cascudo, a caixa dele, a caixa de câmbio dele, não é mais a caixa original. Ele, se eu não me engano, eu não entendo muito disso, mas o original é um Clark. Deixa eu achar a caixa aqui. É o câmbio Clark. E esse do Cascudo foi mexido, alguém adaptou. Botou o câmbio do Volkswagen. Aquele 850. Então, ele está com um baita de um câmbio. Mas, se não for esse meu, se for o câmbio original, também é um baita. Esse Clark é um câmbio que todo mundo gosta. E o motor? O motor não é agrale, pessoal. Deixa eu ir ali mostrar. Ó, eu abri antes de filmar, porque eu não consigo abrir e filmar com as duas mãos, né? Gente, de novo, não reparem a bagunça. Olha só. Está uma bagunça aqui que o Cascudo vira o parquinho das crianças. É brinquedo para todo lado, giz. Bom, o motor não é agrale. O motor, no caso do Cascudo, é um Maxion. O Maxion é um motor feito... Bom, deixa eu falar do começo. É um Perkins. O famoso Perkins, o Perquinho, aquele Q20B. A Maxion, que é uma empresa brasileira, comprou os direitos de produção da Perkins. Isso é coisa que eu estudei uns anos atrás. Se eu não me engano, é isso. Comprou os direitos de... De construção da Perkins e melhorou o Perkins e fez o Maxion. É um Perkins melhorado. Esse aqui é o Maxion S4. Ele não tem turbo. Ele não é turbinado. Então, é muito simples. E é um motor extremamente valente e durável. Dizem que ele anda um milhão de quilômetros. E eu acredito, porque nunca nos deixou na mão. Ele baixa um pouquinho de óleo. Então, o negócio é tu ficar sempre cuidando, porque é natural ele baixar óleo. Então, vai viajar. Abra o procedimento. Eu vou viajar hoje 300 quilômetros. Então, tu pega aqui a vareta, mede, vê se tem óleo certinho, vê se tem água e toca o pau. Ele vai ligar e ele vai funcionar. Tu vai chegar em casa. Ele não te deixa na mão. Isso aqui foi um dos motivos de eu ter coragem de ir com a minha família lá para os desertos, para o fim do mundo onde a gente andou. Porque eu tinha certeza que eu ia chegar no destino. Ele não ia falhar, não ia acender nenhuma luz no painel. E ele ia apagar, como acontece com os carros novos. Ele vai funcionar. Mesmo que ele esteja estragado, ele vai funcionar. E aqui é o coração, a bomba injetora. Isso aqui é impressionante a diferença que faz. Por que eu estou falando isso? Agora, uma das últimas viagens que nós fizemos, vindo lá do Rio de Janeiro, estragou a bomba. Ela deu o que tinha que dar. Eu esgoelei ela. Apertei o que deu de parafuso aqui. Apertei o máximo possível e consegui chegar em casa com ela estragada. Lá do Rio de Janeiro até é palhoça. Eu fui com ela estragada. Deu mais de mil quilômetros. E aí, a gente... Eu botei para fazer ela. Eu gastei 10 mil reais nessa bomba agora em janeiro de 2024. E ela ficou nova. É da Bosch. Eu fiz numa autorizada Bosch. E o carro ficou outro. Impressionante. Como muda o carro uma bomba reguladinha nova. Ele ficou muito mais esperto. Ele responde bem. Eu mal encosto aqui. Ele já responde. E ele ficou ainda mais forte e mais econômico. Então, hoje, o Cascudo, durante a viagem inteira, ele fez 8 quilômetros com litro. Agora, a gente fez uma viagem de 900 quilômetros lá para o interior do Rio Grande do Sul. A gente foi e voltou. Foi um bate-volta. Endou em três dias. E ele fez 8,56 de média. Então, melhorou a média. Então, esse coração do Cascudo aqui é uma das grandes vantagens desse carro. O motor dele. Olha, para quem... Para se situar, eu estou sentado em cima do motor. A frente do motor. Então, ele era muito barulhento. Nós resolvemos um pouco isso. Fazendo esse isolamento com essa manta, com esse feltro. Por cima tem feltro também. A gente isola tudo, né? Depois vai aquela tábua por cima, aquele compensado. Então, a gente hoje está bem mais isolado do que o original. Ainda não é o carro mais silencioso. Mas, ele não é tão horrível assim. A gente consegue. A Thaís senta ali. A gente vai conversando na viagem. Sem problema. Mas, eu falei que ia falar da desvantagem dele. Eu só estou falando coisa boa. Então, esse carro é maravilhoso. É o espetáculo. Pois é. Para fazer a viagem que nós fizemos. Realmente, para mim, foi o melhor carro do mundo. Só que, para mim, né? Eu tenho consciência que não é para todo mundo. Por exemplo. Ele não tem direção hidráulica. Isso pode ser uma vantagem. Que é uma coisa a menos para estragar. Deixa o carro mais simples. Ele acaba ficando mais forte. Porque o motor não está tendo que trabalhar com a bomba hidráulica a mais. É, por um mínimo que seja. Mas, faz diferença também. Só que, é um carro que a Thaís, por exemplo, já não dirige. Ele... Ah! Lembrei de outra coisa. A Thaís não dirigia porque a embreagem era pesada demais. Ela não conseguia pisar. E agora, vindo da Argentina, eu botei uma embreagem nova. Kit novo de embreagem. R$ 3.000 eu gastei em outubro de 2023. Foi botada a embreagem nova. E ele ficou igual a um carro de passeio, tá? A marcha dele engata igual a um carro de passeio. É muito boa. Tem cinco marchas. Sendo que a quinta é muito longa. Então, a gente só põe a quinta quando pega uma estrada bem plana, assim. Né? Ele viaja a 80 por hora com... É... Bem tranquilo, assim. A 80 por hora na quinta marcha. Se for querer andar na quarta, daí numa estrada sinuosa, numa serra, é 60 por hora. É a velocidade dele. E outra, outra, o banco de Volvo, esse banco aqui eu dirijo o dia inteiro nesse carro. É muito confortável. Que carro gostoso. Aqui a camerazinha de ré, ó. Eu ligo no botãozinho. Eu vou sentir saudade do cascudo. Mas vocês vão saber nos próximos vídeos aí por que a gente tá vendendo ele e quais são os nossos planos, né? Bom, e só continuando o assunto, então. Ele é um veículo que, se tu for pegar uma van aí, uma Sprinter da vida, sei lá, uma Master, Ducato, essas vans que tem por aí, é um carro que tu pega e sai dirigindo como se fosse um carro de passeio. Tu não tem que cuidar de mais nada. Tu pega e sai, né? A maioria das pessoas quer um carro assim, né? Então, é um carro que o cascudo é diferente. O cascudo é um caminhão velho. Então, ele é barulhento. Não é silencioso igual àqueles. Ele é lerdo. Tu não vai poder viajar como se fosse um carro de passeio. É um carro lerdo, lento, né? Tu vai pegar um morro. Quando pega uma estrada, aquele morro, tu vai ter que baixar a marcha e entrar no ritmo. Tu anda como se fosse um caminhão. Não é um carro. Tu não vai viajar igual a um carro. A vantagem dele é que tu tá levando uma casa muito mais parecida com uma kitnet, vamos dizer, uma casinha, do que uma van normal. Por mais que ele tenha só seis metros de comprimento, então ele é menor do que a maioria das vans aí, tu entra nele, tem vans de sete metros e meio, aquelas sprinters compridas, tu entra no cascudo, ele parece ser maior do que uma van daquelas, apesar de ter um metro e meio a menos, porque ele é mais alto, mais quadrado, mais largo. Então, ele se torna o ambiente aqui, e a construção que nós fizemos também, ele se torna muito amplo. Ficou com uma construção muito interessante. Então, é um carro que é ideal para o motorhome, ele é todo de fibra de vidro, ele não tem lataria. Então, além de não estragar, de não envelhecer, apodrecer, ele vai ficar sempre novo. Eu posso deixar ele no sol, na chuva, ele tá sempre novo. Além disso, ele tem um conforto térmico muito interessante. Um carro de lata esquenta muito no sol e esfria muito, a noite quando esfria, tu vira, parece que tá numa geladeira. O cascudo, ele tem um conforto térmico interessante. Muito porque a gente caprichou muito no isolamento, mas eu tenho certeza que não é só por causa do nosso capricho no isolamento, até também pela construção dele, que é de fibra. Bom, acho que eu já falei demais, você já deve estar aí atordoado de tanto que eu falei. O vídeo era esse hoje, falar um pouco da parte mecânica do cascudo e algumas características específicas dele. Provavelmente eu esqueci de muita coisa, mas vai ficar por aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho